Bem-vindos ao live das 8 da manhã, Influência e Persuasão, das 8 até às 8 e 10, a caminho do trabalho. Vamos falar sobre influência, persuasão, empreendedorismo, liderança, negociação, linguagem hipnótica. Bem, vamos falar sobre várias coisas. Hoje vamos falar sobre os erros mais comuns quando se inicia um negócio. Então, vamos começar por falar pelos primeiros erros mais comuns quando se inicia um negócio, e todos vocês, se você é empreendedor, se é empresário, provavelmente também já cometeu alguns desses erros, se não já cometeu os todos, eu posso dizer que já os cometi todos e já os cometi mais que uma vez. Daí a importância de falar deles e termos a noção que muitas vezes a nossa paixão como empreendedores, muitas vezes a nossa vontade de fazer, muitas vezes a nossa energia, a nossa vontade mesmo de colocar as coisas em prática, de fazer acontecer, faz com que alguns destes erros sejam mais comuns, até de uma razão um bocadinho mais, assim, meia não natural, não é? Com tanta vontade de fazer, às vezes não paramos para pensar. Então, extremamente importante parar para pensar, identificar quais são os erros mais comuns no início de um negócio. E hoje vou falar sobre 7 dos erros mais comuns. Olha, eu já abri uma empresa há mais de 10 anos, e ainda há 2 anos abri outra empresa, focada em formação, em mentoring. Alguns de vocês já sabem que eu venho da área da gestão hoteleira, eu trabalhei durante muitos anos em hotéis, abri vários restaurantes para várias empresas, mais de 20 restaurantes para várias empresas. Então, estava no mundo das empresas, cooperativo, de hotelaria, e depois voltei, fui estudar psicologia, tirei psicologia, abri uma empresa, e há 2 anos abri outra empresa que está focada em formação, na área da influência, na área da persuasão, na área da comunicação, onde, pronto, coloco toda a minha aprendizagem desde o início. Então, um dos primeiros erros que as empresas fazem é não saberem o que é que se passa em Portugal. Por exemplo, 99 das empresas em Portugal são pequenas e médias empresas. E, infelizmente, metade dessas empresas tende a fechar nos primeiros 2 anos de existência. Vejam bem, nos primeiros 2 anos de existência, metade dessas empresas fecham. E, segundo alguns estudos, 98% dos empresários cometem erros cruciais nos primeiros meses da sua empresa. Então, é logo no início. E errar é humano, mas não podemos deixar que esses erros condenem à partida todo o nosso projeto e toda a nossa visão. Então, vamos pensar um bocadinho hoje sobre eles, vamos falar sobre eles para eliminá-los e podemos corrigir. E, ao conhecermos os erros, também podemos melhorar muito, muito. Então, o primeiro erro é não ter foco. Ora bem, cada um destes erros vai na negativa, portanto, cada uma das soluções será na positiva. Não ter foco significa... é aconselhável ter mais foco. Porque a criatividade é fundamental numa organização. E, segundo estudos, simples, o facto de ter um ambiente organizado faz com que a pessoa seja mais produtiva e focada. Aquela ideia caótica dá uma sensação de descontrolo enorme. Então, o foco é muito importante. As pessoas têm que estar focadas e temos que ter as prioridades bem definidas. Então, eu diria, não ter foco é o primeiro dos erros. Estar bem focado, estar bem organizado, de forma que possa reestruturar, organizar o seu negócio, os recursos humanos, os recursos financeiros. Muitas vezes, no início da empresa, são escassos. E o empreendedor, a querer pôr as coisas a funcionar, às vezes não faz uma... não escolhe muito bem as pessoas. E, então, é importante que, nesta primeira fase, embora seja preciso produzir e fazer muita coisa, também ter alguma calma e focar. Ter algum foco. Depois, o não fazer o segundo, não fazer um plano de negócios, não ter uma ideia do plano de negócios. É muito importante ter uma ideia do plano de negócios, nem que seja para chegar à conclusão que aquele plano não se adapta à realidade. Então, vai-se construir outro. Eu já fiz vários planos de negócio porque, muitas vezes, a realidade, as circunstâncias, e até para onde eu decido ir, já não é o mesmo sítio, mas dava-vos uma ideia, um roadmap. Então, um dos grandes erros é não ter um plano de negócios. Deve elaborar um. Se não sabe o suficiente sobre planos de negócios, deve contratar alguém que saiba, porque vai valer a pena. Vai valer a pena ter traçado o caminho na parte financeira. É um investimento que vale muito a pena. Terceiro erro. Não analisar a concorrência. Portanto, às vezes, a pessoa acha que é única, que a sua ideia é fantástica, e não analisa a concorrência, não sabe o que é que a concorrência faz. Então, é preciso fazer uma análise cuidada para que possa competir. Quando digo analisar a concorrência, não é ter medo da concorrência e andar estressado com a concorrência. Analisar a concorrência. Porque a concorrência, muito provavelmente, como é óbvio, já serve como produtos ou serviços o seu público-alvo. Então, se você não traz um valor acrescentado aos seus clientes, então, porquê é que eles vão escolher de si? Então, encontrar esse diferenciador, então, se analisar a concorrência, vai saber mais como é que a sua empresa, como é que a sua diferenciação vai ser benéfica e como vale a pena investir. Quarto erro. Não ter conhecimento financeiro. Ora, muitas pessoas, muitos empresários, são muito bons e especialistas naquilo que fazem, não é? e depois não têm um conhecimento financeiro, não têm uma capacidade financeira e acham que finanças e contabilidade é uma coisa horrível e, então, a sua falta de conhecimento em finanças é essencial para... Aliás, o conhecimento nas finanças é essencial para o sucesso do seu negócio. Então, tenha muita atenção. Não tenha de ser contabilista, mas tenha de saber o suficiente para falar com o contabilista, para tomar decisões acertadas sobre as suas finanças. Seja uma empresa para gerar lucro e é muito importante que as suas contas estejam todas em dia. Não desvalorize essa parte do negócio só porque acha que é aborrecida, ok? Então, foque-se também, vá aprender. Há muitos cursos que podem tirar, breves, uns mais longos que dão uma noção e um conhecimento que o prepara para tomar conta da sua empresa, como empreendedor, abrir a sua primeira empresa ou iniciar uma atividade nova. Agora, não ter a equipa certa. Ora, a nossa empresa é a nossa equipa. Outro erro inicial é pode sair caro a contratação da equipa. Então, muitas vezes o empresário quer poupar porque não tem onde investir. Então, entre o stress de iniciar, o stress de começar, não faz uma avaliação cuidadosa das pessoas que estão a começar a empresa. E isso é extremamente importante. Começa a empresa com alguma... Não diria que todas certas, porque não vai acertar em todas, mas com pessoas-chave, não é? Âncoras. Pessoas-ncoras que você já trabalha, já trabalhou e que podem ser um elemento mesmo sólido na sua empresa. Então, é preciso ter muita atenção porque, como sabe, o barato sai caro. E ter pessoas pouco competentes e inexperientes pode causar um grande desastre na sua empresa, não é? Colaboradores competentes e motivados são essenciais. Principalmente motivados, competentes e motivados, com a motivação, talvez não com a sua de empreendedor, mas com uma motivação grande, força a colocar a empresa a voar. É como um foguete, não é? É foguete, quando levanta, tem que gastar muito, muito combustível, muito combustível para ter a força para levantar e depois já apanha assim o seu ritmo, não é? Não conhecer o seu produto e o seu público-alvo. Nós falamos muito aqui, quase todos os dias, público-alvo, conhecer o produto, não é? Convencer os seus clientes que o seu produto é interessante, é diferente, é um desafio grande, muito grande. Deve conhecer como ninguém o seu produto. Deve conhecer como ninguém, os seus serviços, mas o seu público-alvo, você deve conhecer como se fosse você próprio. Agora, atenção, o seu público-alvo não é como você próprio, mas você deve conhecê-lo tão bem, como se ele vivesse consigo, para saber quais são as dores, quais são as necessidades, quais são as características do seu produto e como é que ele ajuda a solucionar o problema do seu cliente. Então, isso é muito importante, o público-alvo, as dores, o pensamento, como é que ele pensa. E a melhor maneira de o fazer é perguntar, perguntar ao seu público-alvo como é que ele pensa, o que é que ele diz, quais são as expressões que ele diz. Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho um curso online e conheço muito bem o meu público-alvo daquele curso, embora estou sempre a ser surpreendido, e cada vez penso que não conheço o público assim tão bem. Por exemplo, num dos testemunhos que eu pedi, no final do curso pedi a um aluno para dizer, então como é que foi o curso? E ele disse, este curso foi como, este curso teve um diferencial que eu não estava nada à espera. Este é um curso online e eu esperava que no curso online, como todos os cursos que eu fiz, que eu tivesse, o professor tivesse a falar e eu tivesse calado juntamente com os outros alunos. E neste curso o microfone estava aberto e todos pudemos conversar e foi como se estivéssemos numa sala de aula. Ora, para mim isso era evidente, mas para ele prejuístos não. Então, ao pedir o testemunho, ao pedir o feedback dele, ele foi-me dar uma informação que eu vou utilizar, porque como eu, há muitas pessoas, na próxima vez, com essa frase, eu vou comunicar para os meus clientes. E vou dizer qualquer coisa do género. Se você pensa que este curso é passivo e que você vai estar só a ouvir desse lado e eu deste lado, está muito enganado. Você vai participar, você vai ter uma voz ativa. Então, vou utilizar aquilo que eu me disse para distribuir. Então, quanto mais eu ouvir o público-alvo, mais eu vou perceber das dúvidas que ele tem. Muitas vezes nós temos a certeza daquilo que estamos a fazer, temos a ideia de que aquilo que estamos a fazer é aquilo que a pessoa precisa e às vezes não é bem assim. Lembre-se, o seu público-alvo é quem você está para servir. Então, pergunte-lhe. Publicidade e marketing é a alma do negócio. A única forma das pessoas, do seu negócio funcionar, é que as pessoas saibam que ele existe. O boca-a-boca é extremamente importante. Ele lá se dizia essencial. Muitas vezes eu digo, não é por promoção, é por atração. Mas o facto é que, no mundo de hoje em dia, o marketing é essencial. Tem uma estratégia de marketing, é uma organizada. Tem uma estratégia e um plano e uma agenda de marketing dos seus produtos. Você tem que ter seis, oito, um ano de estratégia já avançada. Você deve saber o que é que vai fazer. Não é amanhã, é daqui a dois meses, daqui a três meses. De forma que toda a sua equipa está mais tranquila e pode tomar melhores decisões, ponderar eventuais movimentos e até decisões que possa fazer. E tem que estar nas redes sociais. Hoje em dia, as redes sociais são elementares. No Facebook, no Twitter, no Google, no LinkedIn. Eu aconselho a que esteja em todas as redes sociais. Agora, vai alimentar as redes sociais de acordo também com o seu público-alvo. E vai dirigir com uma linguagem adequada ao seu público-alvo. Dependendo dos canais de comunicação, vai depender da sua estratégia de marketing. Mas não deixe para trás a sua estratégia de marketing. Vai ser extremamente importante. Lembre-se, influenciar a pessoa a dir o seu público é extremamente importante. E falando nisso, você já deve saber que vai começar o desafio 21 dias que eu vou colocar aqui embaixo. Se inscreva-se, é totalmente gratuito. 100% online. Vamos estar 21 dias com conteúdos que vão revolucionar a sua influência. Por sua razão, mesmo. Posso-lhe garantir. Eu tenho estado a trabalhar, juntamente com a minha equipa, para lhe dar os conteúdos mais produtivos que vão alavancar o seu negócio e a sua vida na área da influência. É aquilo que é mais importante. É como se tirasse toda a gordura e vou-lhe entregar mesmo o filé mignon. E tenho a certeza que você vai, de uma forma totalmente gratuita, vai poder incorporar todos estes conteúdos, toda esta informação, todo este conhecimento na sua vida, de forma a fazer uma grande, grande diferença na sua vida. Para aqueles que gostam de coisas presenciais, vai haver o curso Imersão de Influência e Persuasão, Estratégicas de Influência e Persuasão. Vai-se realizar em Março, exatamente. Em Março, começa dia 13, 13, 14 e 15 de Março. Também vou meter aqui um link em baixo para todos aqueles que estão interessados. De qualquer forma, se você está a ver no Facebook, live todos os dias, de segunda a sexta. Se está a ver no Instagram, também pode clicar aqui e seguir-nos e ver todos os conteúdos que são colocados durante a semana e aqui no site www.miguelcoco.com vai estar todos os vídeos, toda a informação, tudo o que se passa vai estar aqui no site www.miguelcoco.com Então, desejo a todos um excelente dia e vemos no próximo live. Tchau!